Após uma jornada de amor, altos e baixos, o casal famoso Belo e Graciane Barbosa surpreendeu o público ao confirmar oficialmente sua separação. A notícia ecoou pelos corações dos fãs que acompanharam de perto a trajetória do casal nos últimos 16 anos, marcada por momentos de intensa paixão e cumplicidade. Embora tenham decidido seguir caminhos diferentes, a peculiaridade dessa separação reside no fato de que, apesar de não estarem mais juntos enquanto casal, Belo e Graciane continuam morando sob o mesmo teto. Essa convivência após o término levanta uma série de questionamentos sobre os motivos por trás dessa decisão e como ambos estão lidando com essa nova dinâmica. Em declarações recentes, Graciane Barbosa confirmou a separação, enquanto o cantor Belo optou pelo silêncio, evitando falar publicamente sobre o assunto. Esse contraste na abordagem da mídia por parte do ex-casal levanta ainda mais especulações sobre os detalhes íntimos que levaram ao fim do relacionamento. Analistas de relacionamento e especialistas em celebridade são unânimes ao afirmar que a separação de Belo e Graciane Barbosa marca o fim de uma era no universo das celebridades brasileiras. O casal era visto como um símbolo de força e estabilidade, enfrentando juntos os desafios da fama e construindo uma imagem de parceria sólida ao longo dos anos. A decisão de continuar morando juntos após a separação também chama a atenção para novas formas de relacionamento e convivência, desafiando os conceitos tradicionais de término amoroso. Esse arranjo em comum levanta questões sobre a natureza da relação entre Belo e Graciane, além de destacar a complexidade dos vínculos emocionais estabelecidos ao longo de tantos anos de convivência. Enquanto os fãs especulam sobre os motivos por trás da separação e aguardam por possíveis declarações do cantor Belo, a atenção do público permanece voltada para o futuro de ambos. Será que essa convivência pós-término é temporária, uma transição para novos capítulos em suas vidas, ou uma decisão permanente que redefine os limites do que é possível em um relacionamento? Independentemente do desfecho, a separação de Belo e Graciane Barbosa marca o fim de uma era e o início de um novo capítulo na vida dessas duas figuras públicas. Resta aos fãs e observadores aguardar por mais detalhes e acompanhar de perto os próximos passos desse casal que mesmo separado, continua a surpreender o público com sua história intrigante e complexa.